Já pensou você acordar pela manhã e ler no seu celular uma mensagem revelada de Deus? Milhares de pessoas recebem diariamente uma força de fé através da revelação da palavra deste conceituado homem de Deus O missionário Adelino de Carvalho Veja só o que uma mensagem é capaz de fazer Recebemos o torpedo da Rosimeire de São Paulo Olá missionário, estou feliz com a oração Minha mãe foi curada da enfermidade e estava com um grave problema nos rins Só tenho a agradecer Suas mensagens nos ajudam muito a cada dia Recebemos o torpedo da Lúcia do Rio de Janeiro Adelino, fico muito feliz em acordar com suas mensagens lindas Fui consagrada a guardiã no santuário do Rio de Janeiro E quando recebi seu torpedo pela primeira vez Amei, fiquei sem chão São orientações de sabedoria e fé Obrigada, fique com Deus Recebemos também o torpedo da Lucineide de Campinas Adelino, seus livros são maravilhosos Adquiri seu mais novo lançamento Inimigos do Amor E recebi uma resposta de Deus através dele São simples palavras com revelações fortes Estou aprendendo muito com ele Obrigada A mensagem revelada é gratuita E a única coisa que você precisa fazer É mandar um torpedo com o seu nome e o número do seu celular para Trinta e um nove três sete zero oito três sete oito Uma palavra é capaz de mudar uma vida inteira A mensagem revelada é gratuita 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 A mensagem revelada é gratuita